Bota o telefone na tela, dona Brigadeiria, os bombons, os ovos de Páscoa mais deliciosos. Gente, aquele ovo de colher, não tem assim como você bota o ovo de Páscoa assim? Aí a Josi, ela coloca umas coisas lá, um pedaço de bolacha, uns negocinhos redondos, tudo come, come tudo. Aí fica, eu quero, ô Josi, manda pra mim, comadre, as fotos lá dos trens. Aí tem, não, eu fiquei fascinado daquele negócio lá, só de lembrar minha boca já enche d'água. E você também pode construir uma brincadeirinha pro domingo, é uma brincadeirinha com seus filhos. Coloca, fazer a caça aos ovos de Páscoa, manda fazer os ovos pequenininhos e botar seus filhos pra brincar desse jeito aí. Olha o tanto que é legal, põe na tela aí. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim